Emoção que eu criei, emoção foi por eles, até que o teu correr, já não sei, o que será que eu falei? Tá na vida, essa hora, a luz é silêncio, eu gosto do prazer, tá dentro do meu pé, 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 só dentro do meu pé, só dentro do meu pé, tá 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 dentro do meu pé, E com toda emoção A verdade é tão lindo que eu vivo sozinho Não, 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 não E depois acabou E no som que eu criei E no som Eu não sei quem ouvi Será que eu falei? Dá uma ameaça Acabou, sabe? Eu não sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou Eu pego o seu de uma salvação Só pensando do teu jeito Eu amo de verdade E quando desejo vem E quando desejo vem É teu nome que eu chamo Você tem gostado de alguém Mas é você que eu amo E quando desejo vem Fica dentro do meu bem É meu amor Fica dentro do meu bem É meu amor E quando desejo vem É teu nome que eu chamo Você tem gostado de alguém Mas é você que eu amo Você Quem não achou mais barulho, gente? Que alegria de dentro daqui Que alegria Eu posso ter mais roupa A madrinha da gente Que alegria Galera passeando Galera quando vai passear De vez em quando A gente vai procurar Galera Quando vocês forem pra madrinha Tem que procurar Leandro Martins